Bom dia, Mércio. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. O Júlio tem uma notícia pra dar pra vocês sobre a peruca. Isso. Ele vai dividir com vocês. Mas eu estou obstinado pra fazer com que o meu amigo mude de vida. É inadmissível um homem aos 45 anos de idade, tendo toda a história que Júlio Balestrin tem no esporte, transformando vida de milhares, de milhões de pessoas, através dos seus conteúdos, estar ali, caído de cama, triste e deprimido. Sem sequer uma moça, sequer, dos 18 aos 60 anos, disposta a fazer o meu amigo feliz. Mas eu sei porquê. Porque Júlio Balestrin se veste muito mal. Qual foi o dia que você viu Júlio Balestrin sem uma roupa de uniforme? Difícil. Juan, eles só usam uniformes. É difícil, é difícil. É difícil. Eduardo Correia disse que chegou em Floripa, Júlio estava com uma calça, que era um uniforme de fábrica. Parece mesmo. Ele ganhou um uniforme de operário e foi pra Floripa com uma calça de uniforme de operário. O Júlio, sabe qual é o problema, Juan? Júlio, pessoal, é raiz demais. Existe o raiz e existe o Nutella. E existe o galã. É o meio termo. Se for Nutella demais, as mulheres olham e falam assim, nossa, que cara fresco. Se for raiz demais, as mulheres olham e falam assim, nossa, mas que cara acabado. Mas no meio termo, o cabra tá aprovado. É isso aí. Hoje eu vou levar com o Júlio pra pelo menos comprar uma calça decente. Comprar uma roupa bonita e vou arrumar um blazer pra ele. É isso aí. Vamos levar ele numa alfaiataria. Hoje eu vou dar um banho de loja em Júlio Balestrinha e você vai comigo porque o Júlio precisa arrumar a namorada, né? Preciso, meu Deus do céu. Sim. Bora lá na casa do meu amigo. Espero que eu não esteja de cama. Eu disse que eu não quero comer só um de cama. Pelo menos isso aí, senhor. Fala isso. Como é que você tá? Bem. Obrigado. Muito forte? Tá bom. Tudo bem, querida? Aleluia! Primeira vez, hein? Pelo menos o homem saiu da cama, meu Deus do céu. E aí, Julião? E aí, mano? Já desbloqueou o seu cartão black? Julião? Eduardo Corrêa falou pra mim... Já chega me dando um frio na barriga, velho. Julião, Eduardo Corrêa falou pra mim que você foi com uma calça de operário pra Floripa, Julião. Você pegou a calça de algum cara da obra e foi pra Floripa com a calça da obra, Julião. Calça boa. Uma calça normal, se não tem calça não, aí, ó. Calça que você tá... Não, não é. Calça toda rasgada, cara. Minha calça só não era rasgada. Julião, não é rasgada. O pai tá no chino. Ó, sapatênis. Calça estilosa. Você sabe como essas coisas? Uma camiseta. Uma camiseta. Você sabe como essas coisas? Pescebe. O que aconteceu com a sua peruca? Já aboliu, né? Vamos lá. Renatão, ó, vou explicar aqui pra você. Deixa eu até pegar ela aqui. Deixa eu conhecer. Conhecer a peruca. Pega lá, pega lá o guaximim. Esse aqui é um tatu. Tatu. Parece um tatuzinho. Certo. Ó. Porra, top. É bonita, velho? Bonita. Então, o que ele faz? Ele pega, ele tira o molde da sua cabeça. Tá. Ele faz de acordo com o molde. Então, vamos supor que é igual uma touquinha de natação. Tá. Aí ele vem com uma fita adesiva, ela passa aqui. Depois ele completa com cola. Você tá completamente com a cabeça raspada. Aí, cara, depois que ele passa a cola e coloca na sua cabeça, fica abafado. Cara, eu treinando comecei a suar demasiadamente. Depois eu fui dormir. Tá muito acelerado, né? Exato. E aí ela começa a descolar aqui na bordinha. Aí eu tinha que vir com cola toda hora que eu ia tomar banho, ela tava um pouquinho descolando. Ela querendo levantar. Querendo levantar. Não é igual dos caras que o cabelo é pra cima e aí a marca não fica aparente. Então, o meu, como o cabelo era todo pra trás, acabava que ficava uma marquinha. Você perguntou pro Pacho se isso acontece com ele? Porque o Pacho também tem o metabolismo dele acelerado. Cara, eu... O Pacho foi lá em casa, ela falou sobre a peruca. Cara, ele entrou na minha casa e começou a suar. Ó, eu conversei com o Pacho e falei, e aí, cara, como que é pra ficar com isso daí? Ele falou, cara, é dez dias na pindaíba da coceira. Porque coça realmente... Quanto mais você estoura... Como assim dez dias? Dez dias coçando muito, ele falou. Ah, depois o corpo acostuma? Ele falou que o dele acostumou. Parou de coçar. Coçando? Coçando. Ele falou que só o problema quando começa a coçar, ele falou que ele foi pro interior esses dias, num lugar muito quente, ele começou a suar muito e aí começou a coçar. Porque a água precisa sair por algum lugar. Entendeu? Então... E ela não respira, né? Porque ela tá colada. Aí ela vai descolando. Aí eu não aguentei, cara. No segundo dia eu tava quase arrancando o meu couro de tanto coçar aqui. Aí eu falei, não, não dá pra mim não, cara. E não dá? Eu acho que deve ter sido muito difícil pra você dormir, né, cara? Não, e aí você dorme. Você dorme com a toca. Quando você acorda... Quando você acorda... Você tá com a coceira? Você tá sem toca, coçando. Aí ela começa a descolar na frente. Então assim, é trabalhoso. É pra quem gosta muito de ter o cabelo aí, pra quem realmente... É pra quem tem problema em secar. O cara tá triste. O cara tem autoestima aí com relação a cabelo, ele vai se dar muito bem com esse procedimento e vai ali aceitar o desafio do tratamento, de cuidar, né, de fazer a manutenção. No meu caso, não. Eu sou careca assumido há muito tempo. Há muito tempo, né, Gil? Há muito tempo. Então, realmente, hoje aqui eu tirei e tá até doendo. Tá meio que queimada a minha cabeça. Tá vermelho, Gil, tá ao redor. Tá vermelho. Porque é a cola, né? É a raça do corpo aí da... Exato. Acabou irritando um pouco. Pode ser isso a coceira também. Mas eu resolvi tirar, cara. Não aguentei. Então tá aqui meu guaxinim. Tá ele aqui, ó. Agora a gente cuida como um pet, entendeu? Cuida como um pet. Quando quiser colocar, coloca, cara. A cola tá aí. A gente cuida agora como um pet, né? Ai, qual que é? Renato, você tá perguntando no meu cartão. Não entendi. Júlio, olha o seguinte. Eu tô fazendo toda análise das variáveis pra entender... Cara, você tá querendo causar. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Não, Júlio. Eu tô tentando arrumar uma namorada pro meu amigo. Pronto. Tá? O problema é que meu amigo... As pessoas não acham que... Nossa, o Júlio não consegue pegar mulher, mas nem... Não consegue mesmo. É fazer o quê? Tem que assumir junto. Puta que pariu, cara. O meu amigo não é mais esse cara. Esse cara eu conheci. Esse cara... Esse cara, ele tinha um turbante na cabeça. Já era careca, tá? Usava um turbante na cabeça. Usava só uma toalhinha. Dançava na augusta. E resolveu o problema, velho. Ele podia escolher entre homens e mulheres quem ele queria sair. Entre homens e mulheres. Mas, Julião sempre escolheu mulheres. Opção sua, né, Julião? Obrigado. Não que você possa mudar a partir de agora. A vida é sua. Você pode mudar quando você quiser, mas... Tô de boa, cara. A minha visão é uma namorada pra você. Não vou pra defesa, vou pro ataque. Julião, eu tô fazendo uma série de análises estatísticas pra entender. O porquê que você é um amigo resfriado. Ai, meu Deus do céu. Calma. Em unidade alta, eu já falei. Mas vamos entender. Primeira coisa. Eu falei assim, caramba. Eu vou aumentar o range de chance, né? Então eu botei de 18 a 60. Pra ter mais amostragem, entendeu? Pra ter um plano maior. Se eu tivesse colocado de 18 a 24, era muito restrito. 24 a 30. Coloquei de 18 a 60. Então, plano tá grande. Nada. Tinder não toca. Numa mensagem direct, Julião não recebe. Falei, caramba, velho. Então, de repente, pode ser a barba, deixar o Júlio mais bem tratado. Pô, fizemos a barba. Nada. Falei, caramba, será que o Júlio mais jovem com uma cabeleira não ia ficar top? Metemos o guaximim aqui. Esse guaximim agora vai fazer companhia pros gatos. Não deu certo. Deu certo. Deu certo. Durou dois dias. Não deu nem pra fazer o encontro, Julião. Mas tá valendo. Aí eu pensei. Acertei, cara. Pô, como eu nunca pensei nisso antes, gente? O que eu vou ter de fazer? Júlio. Nós vamos te dar um banho de loja e você vai ficar bonito. Isso vai precisar do seu cartão, né? Hã? O seu cartão. O seu cartão. É só o completo aí, cara. Que isso, Julião? Não é possível? Se eu pagar pra você, as mulheres vão achar que você tá durando. E as mulheres falam assim, cara, não vou casar com duro não, velho. Com duro eu não quero saber. A gente vai mostrar que tu é brabo, entendeu? E você vai soltar a nota hoje e a gente vai gastar 150 mil reais de roupa. Então vamos na tatua pré-conceito e você quebra o recorde lá dos caras. Os caras gastam 150, 160. Não, a gente não vai na tatua pré-conceito não, Julião. Calma, vou devagar contigo, porque senão eu tiro baixo. Meu Deus do céu, cara. Nós vamos achar uma calça pra você, porque o Edu Correia falou que você chegou com uma calça de operário de obra lá em Floripa. Nada contra aquela calça pra trabalhar. Não é uma calça pra que eu sei que ia achar pra passear, Julião. É. E eu quero ver o Julião de terno. Terno? Um blazer. Terno, Renato. Claro, vestido Antônio Bandeiras. Ótima vez que eu usei terno é porque eu era segurança. Era alugado ainda. Era alugado ainda. Julião, vamos pro shopping. É sério mesmo, Renato? Sério. Não tem dinheiro de comer aqui, a gente vai pro shopping. Não, não. Você tá falando, não tem dinheiro de cartão não. Levaram tudo, tio. Julião, cartão de crédito é muito bom, sabe por quê? Você passa e depois você pensa, velho. Depois você pensa. Esquenta a cabeça com isso não, Julião. Ó o parceiro que arrumei. O cara vai me levar pro shopping pra me enfiar mais dívida, cara. Não, 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 Julião. É pra você enfiar. Porque você tá enfiando nada, Julião. Me enfiar eu concordo, mas não é em dívida. Só me enfia em dívida, velho. Não, vamos enfiar em outro lugar agora, Julião. Vamos ver se a gente se enfia. Te enfia em outro lugar. A gente não. Que shopping que a gente vai? Ah, vamos no shopping aqui pertinho, né? Aqui do lado? Vamos no shopping aqui do lado. Ai, 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 Renato. Meu Deus do céu. E depois eu vou levar você numa alfaiataria, né, gente? Repara que eu vou deixar você comprar um terno. Um alfaiate? Claro. Julião, um cara do seu tamanho é terno sob medida. É blazer sob medida. Senão fica esquisito. Senão fica parecendo um terno de... Todo mal arrumado. Não, é ajustado. Pra cedo, é ajustado. Alinhado. Mas não tem nada dessas calças apertadas, não, né, mano? Julião. Claro. Você vai andar no estilo. No estilo, meu Deus. Imagina um Julião com uma calça Capri. Capri? O que é isso? Capri é aquela calça que vem só até aqui, ó. Nunca. Nunca. Vai botar meu ponto fraco pra fora? Puxa, meu Deus. Não, as caneletas de fora... Mas tem outras calças Capri. Não, cara, vai espantar todos os passarinhos se eu botar a minha canela de fora. Porra, você tem canela boa. Eu não tenho, bicho. Julião, calça Capri, apertadinha, rasgadinha. Com a canela fina. Não, não, Julio. Não. Tua canela é fina, para meros mortais ela é gigante. Calma. Vai meter. Eu chego lá com as canelas de cachorro, calção Capri. Eu só quero dizer o seguinte. No final desse vídeo, quando o Julio tiver na beca, você vai comentar aqui se ficou esquisito ou não. Só falo isso. No meio de foguete. Meu Deus do céu. Só me faltava essa. Estamos aqui no shopping center. Fala, cara. Julião, é o seguinte. Estou numa loja, escolhi qualquer loja aí. O que é importante, não é a marca. Não é a marca. É o estilo. É o estilo. E você vai ter um baita de um estilo agora, Juliano. Olha a minha cara. Medo do quê? Você sabe que eu sou rústico, né, cara? Rústico. Rústico. Gostei. Rústico. Rústico. Você é muito arrojado, né? Arrojado. Rústico, arrojado. Você vai achar o meio termo aí, cara. Se for muito arrojado, não vou conseguir usar. Não, não, não. Calma. Mais conservador. Sem perder a identidade. Sem perder a identidade. É só ler. Não, não. Não, não. É só ler. Música Eu fiz uma só, 16 horas de jejum, aumentei, vai fazer quantas refeições depois em noite? Eu preciso fazer quatro. Quatro, pelo amor. Fiz quatro refeições. Então eu fiz 16. Tudo bem? Tudo bom? Tchau, tchau. Valeu campeão, até mais. Tudo bom? Então, Juliano. Quatro refeições. O que você comeu hoje, Renato? Eu comi um belo prato de salada de entrada, depois eu fiz arroz, arroz à grega, sabe, vegetais? Sim. E frango. Aí eu... Um projetinho, né? Não tô não, não tô muito não, Juliano. Só... Tô muito não. Na linha. É, eu... Aí eu... A próxima eu vou fazer frutas de iogurte e aveia, aveia e whey. E aí, caramba, eu tô ouvindo. É lá embaixo, gente. Isso aqui é à toa. É lá embaixo, cara? Fazer cardio. Fazer não fazer cardio à toa? É lá embaixo, mano. Caraca, mano. É que eu vou raro, é muito raro ir em shopping, cara. Você tem, Juliano, pra descer essas caras? Amor deus. Juliano, a gente falou que ele fez o mau mau? Ó, ó. Cuidado. Renato. 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 Vem cá, não. Vem cá, não. Vem cá, não. E olha esses lápis, deu, hein? Aí acabou. Aí acabou. Aí que eu vou ter que te levar de cadeira de roda, meu amor. Olha lá o dadozinho. Bonito, hein? Licença, Renato. Licença. A transformação da Xuxa, cara. Tiago, é o seguinte. Aqui não é a transformação da Xuxa. Nem a transformação... Qual era aquele? Um dia de princesa. Não, um dia de princesa. Mata Velha. Mata Velha. Mas esse homem, ele só anda com o uniforme da empresa e não é possível. Esse homem está solteiro e nem gripe ele tá pegando, meu homem. Unidade alta. Mas nem gripe ele tá pegando. Ó, eu coloquei um range de 18... As pretendentes podem ter. De 18 a 60 anos de idade. Pô, mano, você sempre queima, viu? Nem a peruca ficou com ele. Não é de queima, Julio. Eu tô chamando a atenção das meninas. Uma jovem moça de 60 anos de idade. Bem cuidada. Mas nem isso tá aparecendo. Mata Velha, velho. Nem a peruca de piso. Tá chovendo menos que no Nordeste. Pelo amor de Deus. Vamos ver se esse homem tem uma calça jeans. Pronto. Entendeu? Uma calça de sardinha. Qual a mais essa pegada sua? Pronto. 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 Brilhão no Cariani. É isso. Vamos transformar o Julio no Cariani. O cara tá arrumando pra minha cabeça, velho. Tá mesmo. É o seguinte. Nós precisamos botar esse homem no estilo, então eu quero uma camisa e uma calça pra ver esse homem ficar bonito. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Vamos ver o que ele vai arrumar pra mim. O Julio não deve saber nem o tamanho de calça pra ele. Porque ele nunca comprou calça. Calça só do uniforme da empresa. Juro pra vocês. Sério mesmo. Não sabe? Eu comprava fora ou mandava a mulher comprar. Quando eu tinha, a mulher mandava lá. Acabou a mulher. Não tem uma mulher pra comprar. Esquece, Julião. É sério. É sério. É sério. Se você tem uma avó viúva próxima dos 60 anos de idade. Acima de 60 não dá. Por favor, marca ela aqui. O rapaz tá... Precisa de alguém pra cuidar dele. Assim não, Julio. Assim não. Não, calça de moletom não. Por que, velho? Por que, mano? Júlio, você vai levar uma menina pra jantar com a calça de moletom nessa camiseta? Você não acha? Não vai, Julio. Não vai. Não tô conseguindo uma menina pra casar. Os pelos de gato pendurados no Julio. Tá foda, velho. Tá foda. Nada de calça de moletom. Esquece. Só camiseta. Acho legal também. Camiseta. Camiseta. Também. Camiseta, camisa. Camiseta. Eu quero só uma camisa pro Julio. O Julio, além de tudo, é um e de pano, um de vaca, tá? Você vai ver. Tô duro, cara. Levaram tudo. Tô duro. Bicho, é mão de vaca. Vai sim. Desconfiam no bolsa. Eu vi outro vídeo lá de vocês falando que tava sem cartão, sem nada. Levaram tudo. Chegou o cartão, mas não tá valendo muita coisa, não, cara. Bom, tem uma calça aí pro Julio? Tem, tem. Só que tem a numeração. Deixa eu te falar. Tem stretch, tá? Calça em stretch. Que? Esquece. Stretch, elas estão. Pra que? Tá de brincadeira. É sério isso? Julio, você não vai usar calça larga. Não vai. Slim. Slim não tá não, velho. Não tá não. Tem Capri? Não, a gente... Tem Capri. Capri não, canela de fora, tio. Eu faço ajuste. Eu faço ajuste na padrinha. Bora aqui, ó. Põe pra jogo, meu. Olha a calça Capri em mim. Que beleza que fica. Você me dá louco, tio. Tá parecendo um pedido. Me ajuda. Me ajuda. Essas calças de pular brejo. Ai, ai. Não tá fácil não, viu, cara. Eu tô na missão, mas não tá fácil, gente. Nem tem roupa aqui pra mim, tio. Outra coisa. Semana que vem eu vou te levar na Rolex. Não tem nem roupa pra mim. O quê? Pra pensar? Vai ser estilíneo. Semana que vem, se prepara que eu vou te levar na Rolex. Um cabra estiloso como você vai meter um Rolex no braço. Você vai me dar um relógio, cara? Caralho, mano. Vai me dar um relógio Rolex, velho. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Você vai me levar na loja? Vou te levar na loja. Ah. Você vai comprar um bonito, igual o Paulo Muzi usa nos podcasts. Puta que pariu. Já viu aquele que o Muzi usa nos podcasts? O parceiro quer me levar pro buraco, mano. Buraco. Exato. Eu quero te levar pro buraco, Júlio. Pra caçar, pa. Acertou. Pra caçar, pa. Uma caçapa. Ele entendeu o jogo. Eu quero levar o Júlio pro buraco. É isso. Só com o caminho, Júlio. Tá difícil, cara. Porque a gente colocou um range de buracos de 18 a 60 e não tá dando bom no lugar. Não tá fácil. Tá foda, viu? Mas eu vou por cima. Tá foda, Lu. O chave aqui nessa harta, não. Tá foda. Tchau, tchau, tchau. Por que que você não dá essa calça aqui, tio? Calça do Lola, meu. Olha aqui, ó. Dá bola e pá. Filho, deixa eu te falar. Eu tô achando, gente, que vai dar ruim aqui na loja só porque as roupas não cabem no Júlio. Não cabem, cara. O cara vem com uma calça 50. Cara, na calça 50, a cintura é 10 e a larinha pra caber na perna do Júlio. Aí vai fazer o ajuste e daqui a pouco vai encontrar um bolso no outro. Difícil a treta, viu, Júlio? Difícil a treta, cara. A moral, tia, essas calças não são freio, não, velho. Mal confortável, bicho. Que que eu sei. Como é que faz? Júlio, ele é realmente confortável. Eu tenho a sensação que essa calça é de pijama, não é calça de pijama? Pijama? Que pijama, cara? Essa calça é de pijama, Júlio. Por que pijama? Parece assim. Tio, você tá louco, tio? Calça normal, mano? Você não sabe qual é a calça dessa, não. Eu acho que você tá usando calça de pijama. Calça de pijama. Calça de pijama, então. Júlio, você anda de calça de pijama, velho. Nem sabe. Você comprou achando que era roupa normal e calça de pijama. Calça de pijama. Calça de pijama. Tô dando de calça de pijama agora. Presta atenção. Olha as ideias dele. Você vai andar pijama, velho. Pensa numa coisa. Não tá dando certo esse estilo, Júlio. Não tá dando certo. Tem que tentar alternativas, cara. Vamos agora pro estilo mais arrojado. Muito tempo preso, Renato. Muito tempo preso. Muito tempo preso. Quando sai na rua, não sabe o que fazer. Cachorro Zé na rua, sai correndo, morre pro pelado. Tô perdido. Morre pro pelado, Tati. Perigoso, perigoso, perigoso. Caramelo na rua, sem instrução. É um perigo. O homem trouxe 10 calças aqui, as 10 não serviam, cara. Deixa eu te falar, viu. Deixa eu te falar. Cremeu demais, velho. Não, cara. Tô achando que não vai dar certo, não, né? O que eu tô achando, Tati? Tem que ir lá pros Estados Unidos comprar algo. Só colocou lá, sabia? É, né? Difícil comprar. A gente falou em quando esse pé, qual é o seu tamanho de pé? Pézinho, pô. Pézinho, que tamanho? Olha, igualzinho. Qual tamanho? 46. 46. Pézinho, 46, Júlio. É. 46, pô. Como é que você arruma? Essa aqui, então. Pô, mas essa aqui não tá velha, não? Já tá rasgada aqui do lado? Eu compro uma calça velha, bicho. Não, essa daqui paga mais barato. Já tá desgastada. Não é não? Põe lá. É igual a dele, ó. Eu quero ver como é que você vai ficar de calça jeans. Eu nunca vi. Esquisito, né? Vai ficar esquisito. Só você de roupa de pijama? Rapaz, então tá fácil. Tá difícil mesmo. Ai, Juan, meu Deus do céu. Eu quero ajudar meu amigo, cara. Tá difícil. Ele não me ajuda, eu ajudá-lo, amiga. Ele não quer assim. Não é fácil, amiga, sabe por quê? Eu quero ajudá-lo, mas ele não me ajuda pra eu ajudá-lo. Atleta, eu não entendi. Você também tem jeito de ser atleta? Você também é? Eu fui até o ano passado. Aí, ó. Tá vendo? Então me fala, então. Como é que resolveu a cabeça desse homem que só quer usar a pijama? É difícil. Atleta geralmente... Você tem alguma amiga certeira pra visitar pra ele? Ah, tem algum. Porque a gente já resolveu essa situação já pronta, entendeu? Fala assim, ó. O pacote é esse. Compre o que é. Compre se quiser. Não tem jeito. Você sai da loja com roupa e namorado. Não é. O KM é muito rodado. É difícil você ajustar quando o KM é rodado. O bicho é cabeça dura, cara. Muito rodado. Ah, ela falou que tem algumas amigas pra apresentar. Durante 25 anos. 25 anos. Atleta. Atleta. Atletismo. O que você fazia? 400 metros. Caramba. Que legal. Normal, não com barreira. Com barreira também. O que você falou que foi pra onde? Na Olimpíada. 2016. Na verdade eu participei de três Olimpíadas já, né? 2008, 2016. 2008, 2012 e 2016. Olha que legal, né? Aí eu parei muitas das mesões, né? Fiz cirurgia no joelho, quatro cirurgias. Aí parei. No ano passado. Caramba, que fantástico. Tem uma modalidade que ela foi em quarto, né? Qual foi a modalidade que você foi em quarto? No mundial de menores. Que legal. Três Olimpíadas na carreira. Olha isso. Os seus livros na internet. Pô, obrigado. Qual é o seu nome? Jailma. Jailma. Ô, mano, pelo amor de Deus, cara. Você quer que eu ande assim, velho? Júlio, se você abaixar essa camiseta e não molhar a tua cara, parece uma mina. Não, como é que anda aqui, cara? Tá parecendo uma mina, velho. Isso não anda. Sai fora, bicho. Como é que você anda? Não, calma. Não é assim, Júlio. Tá um pouco apertado. Tá um pouco apertado. Nossa Senhora, velho. Ai. Ô, loira do Tchan. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Júlio. Júlio. Vem cá, deixa eu ver essa calça. Você já tá vendo. Você já tá vendo. Vê se tem outra opção aí. Vou ver outra opção. Ele trouxe outra opção pra ele. Que número que é esse aqui? Esse é o 4. 44, tio. Deu 48, Júlio. Então, acho. Ah, tem 46. Primeiro. Vamos ver o 46. Deu 46? Como? Tá enforcando aqui. Você tá louco, cara. Esse é o 44. Calma. Pensa positivo. Amiga, três Olimpíadas. Que incrível. Vinte e cinco anos dedicados pro esporte. Quantas você conheceu? Vinha de tudo, né? Onze. Onze anos, cara. Que legal, cara. Que lindo. Eu tô do Nordeste. Eu vim pra cá através do esporte. Que legal. Mas sabe o que é lindo e ao mesmo tempo injusto? Cara, você 25 anos entregues pro esporte, você merecia hoje estar aposentada, muito bem aposentada financeiramente pelo esporte. Representou o nosso país três vezes numa Olimpíada. Numa Olimpíada. E pelo histórico de lesão teve que parar. E hoje tá aqui batalhando numa loja de roupa pra conseguir manter o seu sustento. Esse é o esporte no Brasil, infelizmente. Se você tivesse três Olimpíadas, amiga, se você tivesse nascido num país como Estados Unidos, e você tivesse tido três Olimpíadas na tua carreira, esquece. Você estava muito bem aposentada com o seu carro, com a sua casa muito bem. Porque o esporte lá é muito valorizado. quando a gente ganha medalha olímpica, né? Porque, tipo, medalha de Panamericano, Sul-Americano, Ibero-Americano, eu tenho. Agora, pra gente que, tipo assim, que dá nome mesmo é só porque é medalhista olímpico. Você só não ganhou medalha olímpica, mano. Mas participou de três Olimpíadas. E aí uma dela também é atleta. É, tem uma que é atleta. Só que ela tá nativa. Vem cá, uma curiosidade. Quem colocou isso na vida de vocês? Esporte. Como é que o esporte surgiu a partir de vocês? Foi através da escola, da Educação Física. Uma professora me descobriu. E através do meu desempenho, né? Com uma brincadeira entre as meninas e os meninos, eu ganhei dos meninos. Aí ela me indicou um projeto que tinha na Universidade Federal da Paraíba. Aí eu fui lá, conheci e fiquei lá, desfrutando por muitos anos. Aí eu recebi a proposta pra vir treinar aqui em São Paulo. Aí minha irmã também começou a treinar, começou a ir pra campeonatos também grandes. Minha irmã também já fui pra Olimpíada. Fui pra Olimpíada passada, ficou em 15º na Olimpíada passada. Só que ela é mais nova do que eu. Ela treina aqui em São Caetano. Tênis em São Caetano? Pois então eu vou pegar teu contato, eu quero conhecer a tua irmã. A tua irmã tá nativa? Eu vou mostrar a história da tua irmã no meu canal. Ela merece. E quem sabe a gente não consiga alguma empresa pra poder patrociná-la, pra ela poder se dedicar mais ao esporte. Ela merece. De um beijo. Pelo amor de Deus, cara. É? Oitava mundial. Olha aí. Ela é a oitava melhor atleta do mundo na categoria dela. Que que é? Judo? Atletismo. Atletismo? Olha aqui. Tá melhorando. Muito apertado, cara. Muito apertado, bicho. Não, mas tá melhorando já. Vai. Tá melhorando. Safer Maria. Será que ele tem aquelas calças de boca de filho? As suas calças é assim, mano. Não, não é assim. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não é igual não. Não é não. É como? Tem rasgado, né? A única diferença é essa. E se ela estiver assim, já tá bom. A sua tá um pouquinho apertada. Um pouquinho. Meu Deus do céu. Julio. Cara... Calça de pijama Nevermore. Olha, você nunca foi modéstia. Mas já tá mais bonitinho. Nunca foi modéstia. Ó, com essa calcinha apertada aí. Vem cá, vem cá. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Que que é, cara? Que que é, cara? Com essa calcinha apertada aí, as mulheres já vão começar a olhar diferente. Olha as coxas desse homem. Olha esse grúcio apertado. Já tá chamando a atenção. Tá dando certo o jeito dele. O jogo dele tá dando ruim. Tem que trocar, não tem jeito. O jogo dele tá dando ruim, cara. O jogo dele tá dando ruim. Amiga, de 18 a 60 eu abri a possibilidade. De 18 anos de idade até 60. Mulheres entre 18 a 60 anos. Não recebeu uma mensagem, pobre coitado homem. Nada. 18 a 60. Falei assim, falei pros meninos mais novos aqui de 12 anos de idade. Sua avó tá solteira, viúva. Mostra o Julio pra ela no direct. O jogo dele é tipo de 18 a 60, amiga. Pelo amor de Deus. Só se eu abrir pra cima de 60. O bom é que ele vai poder estacionar em vaga especial no shopping. Se sair com ela no shopping, ele estaciona na vaga de idoso. Também não é ruim. Também não é ruim. Ô mano, você tá falando de novo. Ô Falei, você vai ficar falando essa porra toda hora, eu não vou mais querer fazer o vídeo. Você já falou dez vezes que é de 18 a 60. Cadê o vendedor? Júlio, e se for até 70? Se eu não tô conseguindo até 60, eu vou arrumar até 70. Mas aí você pega e põe em estacionamento especial de idoso, cara. Você acha que eu consigo? Agora ficou legal, Julião. Arruma a barra aqui pra mim, querido. Fica aqui nesse perno, meu querido. Ele tem um padrão muito comum de pé. Ele calça 46. Você tem 46 aí? Tá aqui pra mim. Ah, não, não, não. Desculpa. Ó, com todo o respeito, posso pedir uma opinião feminina? Aquela calça de pijama que ele tava, essa aqui tá muito melhor agora. Calça da hora, mano. O que que tá melhor? Ó, como ele é atleta, ele vai ficar o tempo todo usando roupa de atleta. Só ok. Tem hora que tem que ter uma mudada, né? Não tem que ficar. Não, isso aqui é pro encontro. Não é pra ele ir trabalhar. Isso é pro encontro. Ele quer ir com aquela calça de moletom. Ele quer com aquela calça de moletom. Não dá certo. Não vai arrumar ninguém desse jeito. Não vai arrumar ninguém desse jeito. Não vai arrumar ninguém, na verdade. A minha mãe faz isso daqui quando ia dançar quadrilha na escola. Por favor. Amiga, repete. Não vai arrumar ninguém desse jeito. Vai olhar... Toma! Mas não tô arrumando. Toma! Claro que não tá! Você quer ir pro encontro... Nem gripe eu peguei. Júlio, só se for que ele encontrou as cegas. A gente passa um tampo na menina e acabou. Mas você vai ter que passar um tampo também. E aí você tem que tomar cuidado que você pega, velho. Loteria. Loteria. Mas não tô arrumando nada. Mas você pode arrumar, mano. É que eu sou da frase antes só do que mal acompanhado, Júlio. Faz sentido. Mas ó... De verdade, amiga. Hã? Já melhorou? Melhorou muito agora. Melhorou muito? Caramba! Olha só, Júlio. Tá feio o negócio, viu? Tá feio o negócio. Tem stretch a calça? Tem, ó. Joga um ajuste ali embaixo pra ficar mais skin, ó. Na moral. Vai, vai, vai. Na moral. A gente vai fazer um ajuste ali embaixo, ó. Pra deixar mais skin embaixo. Pelo amor de Deus, véi. Como é que você anda assim, cara? Não te incomoda não, velho? Porra, mano. O moletom vai te apagar. Vai apagar. Não, não fiz. Amiga, amiga. Aquela calça de moletom dele, que ele pegou da peça de pijama de casa, não tem como ser. Ah, Júlio, para, para, para. Porra, bicho. O bagulho tá mó apertado. Um número maior, pelo menos, velho. Que número é esse? 148. Tá ótimo pra ele. Tá legal, pô. É porque ela tem stretch, depois ela vai ceder um pouquinho, né? Senão ela vai ficar... É, um pouquinho. Tá ótimo. Ó, Júlio, você tem uma baita de umas pernona bonita aí pra ficar escondendo naquela calça de mendigo lá, caramba. Tá top, Júlio, ó. Aí eu fiz um ajuste embaixo ali, ó. Pra ficar um pouquinho mais slim, na parte da barra. Quanto que é essa calça aí, pô? Essa calça... Deixa eu botar aqui pra você. R$699. R$699, é essa. Que graça, Júlio. Que graça. R$699. E uma camisa? Tem uma camisa? Tem uma camisa? Tem uma camisa. Tem uma camisa. Tem uma camisa também. Fica com essa camisa aí, Júlio. Fica com essa calça aí, calma. Fica com a calça, então. Agora... Não, deixa a calça assim. Agora vamos ver uma camisa. Pra ver. Eu tô confiando em você, velho. O que é que você acha, camisa? Eu tô confiando em você. Vou pegar você. Ele tem que ser 3G. 3G, né? Oi? Olha aí. Olha aí. E aí, Renatão? Por mim é nenhuma. Por mim é nenhuma. Você já sabe. Uma de linho. De linho? De linho. Não, essa azul aí você pode tirar de lá, não. Essa aqui? Essa daí. Essa não. Vai acabar. Aí eu vou ter que subir a idade pra 70. De linho, velho. Deixa eu ver o nível de elastano dela. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Essa camisa é toda quadriculada. Não, não. Não sai de nada. Vinho? Não. É que mais elastano você tem essa pegada aqui, ó. Eu não voltei no número do Julião. Esquece. Esse aqui é esse tecido aqui, cara. Deixa eu ver. Que é o tecido que você comprou com a gente, ó. Tipo malha, mais leve. Qual o tamanho que você tem? Maior. Esse aqui é todo é o Gegê, só. Deixa eu ver o Gegê. É que o Julio é muito grande. Não vai dar pro Gegê. O Julio tem uma patóia de 55 de braço, velho. Gostei no verde, hein, cara. Abre aí pra gente ver. Mas o Julio tem 55 de braço, cara. Não vai passar mais nenhum. Pega rapazes. Não cabe, Julio. Muito pega rapazes. Não, se ela tivesse no tamanho, você ia ver que ia ficar top. Ia ficar top. Porque ela valoriza o shape. Mas ela não vai entrar... Julio, esquece. Nossa, vai ficar aparecendo... Meu Deus do céu. Mas a caixa ficou top. Para, para. Você colocaram no vácuo. Põe lá. Põe lá. Tá embalado, Julio? É, tô embalado na vácuo. O Julio é o bodybuilder da década de 90. Que usava calça, balão e camisa morcego. Ele quer ficar todo largo. Todo largo. Não, eu não quero ficar todo largo. Corrige isso daí, cara. Você quer ficar com roupas todas largas? Com roupas largas. É isso aí. Mas a calça melhorou. Ô, Julio, já te deu outras peças. E para de andar de perna aberta, que não precisa andar de perna aberta. Tá andando de perna aberta. É que tá andando assim com a calça. Caraca, não precisa disso não, velho. Ai, meu Deus do céu. O que a gente faz pelos amigos, né, cara? O bicho é turrão, cara. Ele quer usar só roupa larga, cara. Só, não tem jeito, né? Pelas roupas frouxas. Ele nem valoriza o shape, nem mostra que ele treina. Só quer usar as roupas rústicas. É possível, cara. Nós estamos... Nós estamos mandando carnaval, não é possível, mano? Não, Julio, Julio, Julio. É sério. Se ela fosse 3G, ele ia ficar bom. Poxa, ele dá para comprar um sutiã? Olha isso aqui, velho. Não, isso é muito pequeno. Não dá, né, cara? Muito envelopado, Julio. Muito envelopado, Julio. Muito envelopado, não dá, cara. Não tem como. Já era. Não é o seu tempo. Calma, Julio. Calma, calma. Já era, já era. Não tem como, Renato. Não tem como. Eu só quero mostrar para você como ficaria se tivesse o tamanho certo. Como ficaria? Você entendeu isso, Julio? Entendeu? Poxa. Ô, Julio, se bem que você é assim na Green Valley... Julio não confia no pai, velho. Eu ia derreter. Tirando essa parte, você ia estar lá chica. Meu Deus do céu. Cinco minutos eu estou com a roupa molhada. Não, não é possível, Renato, que você é assim. Não é possível, cara. Julio, fica aqui, Juan, por favor. Fica normal. Estou normal. Nossa senhora, velho. O que você está arrumando para mim? Fica quieto. É ruim não está não. Se endireita, por favor. Eu estou direito. Você quer que eu faça o quê? Mano, vontade de pegar esse homem, velho. E jogar e ir longe. Se fosse modelo, nunca fui modelo. Ó. Está vendo aqui, ó. 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 Vocês estão vendo? Agora eu vou pedir para o Juan colocar do lado a versão original do Julio para ver se eu estou falando besteira. Não, estava melhor antes. Bem melhor. Essa camisa, ela não está no seu tamanho. Ela tinha que ser um pouco maior, tá? Mas você começa a ter uma ideia da versão do Julio que eu estou falando. Por favor. Aqui o que eu ia fazer, tá? Daqui o que eu ia fazer? A gente ia numa loja de acessórios, meteu uma corrente estilosa aqui. Para de dar risada porque você está ficando... Amiga, você pode me ajudar aqui, por favor? Está ruim? Se tivesse o tamanho dele. Um número maior. Está ruim? Está melhor do que a roupa anterior. Você está me dando cada etapa na cara. Eu já ia meter... Eu vou sair daqui, vou voltar para o quarto. Não, não. Ela está... Vou voltar para o quarto e chorar lá, velho. Opinião feminina. Vou chorar lá no quarto. E atleta, tá? Ó, eu ia meter uma corrente aqui agora. Agora, a gente ia passar na Rolex e comprar igual o do Musi aqui, ó. Um... Só. Vai me dar um relógio amanhã. Qual o acessório da mente? Um caixa alta da Rolex, é muito top. Vou lembrar o mano desse. Aquelas pulseiras da Cartier. É, duas pulseiras. Acabou. Ah, nem ferrando que eu... Que eu não re... Que eu não... E para fechar, o look é um tênis branco, né? Look, mano? Que porra de look, velho? Se eu te meter um tênis branco, ia ficar aqui longe, velho. Caraca, mas olha o pé do Julio, velho. Onde eu vou arrumar o tênis? Tem em casa, vou arrumar. Eu comprei uns três anos. Não, os seus tênis eu fico... Três... Ah, velho. Tá bom, bicho. É aquele que você usa para treinar a perna, né, Julio? Tem três anos, novinho. Três anos que ele comprou o tênis e ele usa todo dia para treinar. Tênis branco. O bicho é bruto mesmo. Obrigado, amigo. Fique bom. Até mais. Até mais. Todo mundo sai feliz, eu vou sair triste. Vai dar bom, não é? Porra, tá vendo? Eu só tenho apoio aqui, Julio. Os caras estão torcendo. Caramba, Julio. Eu tenho um bom gosto, mano. Você tem um bom gosto? Você tá melhorando demais. Mano, eu tô me sentindo... Como é que chama aquele cara? O Falcão. O Falcão, lembra? O Falcão. Aquele grandão. Que canta? Ai, me not dog no. Ai, me not dog no. Já viu a foto do Falcão? Eu tô me sentindo Falcão, cara. Falcão na onde, Julio? Você tá de camisa, calça. Eu ia colocar aqui, ó. Reloginho. Com acessório. Com acessório. Bom, a camisa tem que ser do seu tamanho. Falta uma camisa. Vamos arrumar uma camisa decente? É. A calça até é topo levar. Então tá. Pronto, pronto. Então vai levar calça hoje. Vamos lá, porque agora eu vou levar você pra escolher um blazer. Vai ser blazer? Deixa eu te falar, viu? O Renato só arruma encrenca pra mim, cara. Olha aí, Julio. Na hora de pagar ele some lá. Vai tirar foto. Vamos ver. Vamos mostrar pra galera. Aí ele vai tirar foto, né? Na hora de pagar ele vai tirar foto com os outros. Malandro, viu? Ele não falou que era seu amigo? Não ia pagar pra você? Ele ia te ajudar? O que tá? O que tá acontecendo? Pode pôr o bebe. O bebe tá acontecendo. Acho que nem vai passar. Vamos ver se demorar é porque tá sem dinheiro, Julio. Não tem dinheiro no caixa. Nossa. Passou. Passou? Amém. Dê essa mão, Renato. Vou falar que não passou. Tem que jogar lá pro final do ano. Ô Renato, não passou meu cartão não, tio. Grita aí, grita aí, Renato. Me ajuda aqui. Não, deixa ele lá. Presta o cartão aí. Presta o cartão aí. O meu não passou. Aqui, ó. É sério? Espera aí, deixa ele dar o cartão pra mim. O Bicho. É Mano de Baca. Deu um Passou mesmo, ô Renato? Não passou seu cartão. Não passou sim, RoWi. Falei pro seu. Bicho, agora quando a alpha mesela não... A amiga dele é meu. Para a resposta que você tirou. Aêêêêêê. Obrigado, vem cá, vem cá. Aí, Julio. Tá vendo? Tem que dar a senha, né? É verdade. O que é eu que fazer? Qual é a senha? A senha? Pronto. Obrigado. Faz assim. Faz assim, cancela a minha compra e passa no cartão dele. Amiga, você, atleta das Olimpíadas, já viu de tudo nessa vida, viajou para vários países, eu tento ajudar meu amigo, trago ele, uso de todo meu bom gosto para vesti-lo e o desgramado ainda vem com um cartão sem fundo para eu poder pagar. Eu quero amigo desse também. Seu cartão não está passando. E? Meu cartão passa. Passa. Cláudio passa. Então eu errei assim, eu venho aqui botar assim. Bloqueia meu cartão que você vai ver, seu bandido. Boa esse aqui, tio. Quanto deu 10 mil? Liga para essas coisas, cara. Boa, parça, liga para essas coisas, tio. Você me traz do shopping, eu estou na depressão. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Peraí, o golpe está aí, cai quem quer. Golpe está aí, cai quem quer. Peguei a calça daqui, parceiro. Qual que é o seu nome, Thiago? Eu espero. Ó, o Thiagão é foda, hein? Entendimento é aqui, quem quiser. Eu espero de verdade que o Julio consiga realmente uma pretendente. Você vai me dar o Rolex amanhã? Vou te dar o Rolex. Você não vai me levar na loja? Hã? Você não falou que ia me levar na loja? Vou te levar na loja, Thiago. Te levar na loja não significa comprar o relógio. Mas se meu cartão não passar, tio. Não, mas dessa vez eu não vou levar cartão. Como não? Não, dessa vez eu não vou levar nada. Um empresário não pode andar sem cartão no bolso? Imagina? Como pode? Bom, comenta aqui. Põe a foto novamente, João. Comenta aqui se eu estou ou não deixando o Julio no novo estilo. Depois você me fala. Valeu. Não vai ficar bom, cara. Estou me sentindo meio estranho. Quero que vocês realmente comentem no fundo do coração, gente. Fala se está bom ou não. Isso é muito importante para mim. E a sua irmã está convidada a conhecer o seu treinamento. Eu quero contar a história dela em um dos nossos vídeos aqui, durante o nosso vídeo. porque realmente, de verdade. Merece. Admiração máxima por você. 25 anos entregues ao esporte. Admiração máxima pela tua irmã que ainda continua na ativa. Valeu? Beijão para você. Obrigada. Tamo junto. Até a próxima, hein? A saga continua. Quem quer casar com o Julio?